Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Ateliê Maria Ju. E na aula de hoje eu vou ensinar uma carteira feita em Montana, muito fácil de fazer, que você pode usar sobrinhas de materiais aí que você tiver. O ideal é que você faça ou no Montana ou no Soft Color, sintéticos que tenham esse acabamento no corte a fio, pra ficar mais bonitinho, tá? Se você quiser também, você pode mudar o modelinho, fazer um outro tipo de recorte aqui na frente, fazer maior, fazer menor. É uma peça super fácil que você faz um monte e você consegue vender facilmente por isso, porque é uma peça que vai sair baratinho pra você e você consegue fazer um preço super legal. E você pode também fazer conjunto com bolsas, né? Então, você vende a bolsa, oferece a carteira junto e aí você vai vender pra caramba. Bom, esse material aqui, como eu falei, é o Montana, ele tem diversas cores lá no meu site, vou deixar aqui na descrição o site pra você poder adquirir. Se você não souber fazer esse tassel, deixa aqui no comentário que eu ensino na próxima aula a fazer esse tasselzinho aqui que eu usei pra colocar como chaveirinho. Aqui eu usei o zíper de metal, que é lá da CRZ Zanetti, mas você não precisa usar o zíper de metal, pode usar o zíper comum também. Mas como é só um pedacinho, é bem pequenininho, então eu acho legal você usar. Às vezes sobra mesmo um pedacinho assim de zíper, não sabe o que fazer. Olha aí, ó, já aproveita o zíper também. E é uma carteira, como eu disse, tem um custo super baixo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, porque isso ajuda muito no nosso crescimento. Então, agora vamos para a aula. Vamos aprender a fazer essa carteira aqui, super bonitinha. O molde dessa carteira é bem fácil de fazer, tá? Eu vou passar as medidas que eu fiz, mas como eu disse, você pode alterar essas medidas, fazer, né, personalizado do jeito que você achar melhor. Mas eu cortei aqui um pedacinho de papel na medida de 16 por 20, dobrei ao meio. E aí, eu fiz o quê? Eu recuei aqui nessa dobrinha, onde eu fiz a dobra, eu recuei meio centímetro. E aqui da beiradinha, você pode colocar dois centímetros, tá? Eu coloquei um, mas ficou uma abertura muito grande. Então, coloque dois que vai ficar melhor, vai dar mais certo, tá? Então, você vai marcar meio centímetro da dobra pra dentro e dois centímetros da ponta pra dentro. Isso dos dois lados. E aí, você faz esse recorte, que é justamente o canal de zíper. É onde o nosso zíper vai encaixar, tá? Em um dos lados, aqui nessa parte, eu arredondei. Você pode usar o que você quiser pra arredondar. Um copo, uma xícara, o que você tiver aí, você usa pra arredondar os cantinhos. Mas arredonda só numa parte, tá? Porque fica mais fácil depois, na hora da gente costurar, aí a gente acerta só a parte de trás, depois que já estiver coladinho. Bom, vocês vão ver aí que é um passo a passo, como eu disse, bem simplesinho. Eu resolvi fazer também um bolsinho pra colocar na frente, como vocês viram, né? Na peça que eu mostrei. E aí, eu usei o próprio molde, tá? Eu só dobrei aqui, e aí eu usei esse próprio molde pra poder cortar. Não arredondei também, tá? A parte que eu cortei, vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a parte que eu vou riscar o corpo. E aqui é a faixinha que eu vou colocar aqui na frente, o bolsinho que eu vou pôr aqui na frente. Então, você vê que são pedaços, né, de montana que fica aí, às vezes, parado. Um pedacinho de zíper e você faz aí uma peça pra ganhar dinheiro, tá? Então, é isso. O molde é isso daqui, é essa folhinha. 20 por 16, e aí eu fiz no meio a abertura do zíper, ok? Vou colocar, então, aqui no avesso do meu montana, vou colocar aqui no avesso, vou riscar e aí eu vou cortar, tá? Lembrando, né, aqui como eu falei, eu deixei um centímetro, eu vou cortar menorzinho aqui, tá? Vou deixar uma abertura menor, vou deixar com dois centímetros aqui de borda, pra poder ficar melhor na hora de costurar o zíper. Então, aqui é só colocar aqui em cima e recortar. Cortei, então, olha só, cortadinho. Só uma parte, então, arredondada, a outra deixa retinha mesmo. Agora, eu vou colar duas fitinhas aqui, ó. Duas fitinhas dupla face. Vou colar aqui. E aqui, pra gente colar nosso zíper, tá? Vou tirar aqui a pontinha. Olha só, vou deixar aqui, tá vendo? Tá com o cursor aqui no meio. Aí, eu vou colar. Toda vez que você fizer cortes no Montana, é bom você passar um isqueiro, tá? Pra poder selar esses fiozinhos que ficam arrepiados aí do Montana, tá bom? Faça isso antes de passar as costuras aqui do zíper, tá? Colei. Agora, eu vou passar uma costura nesse contorno aqui. Não tem problema tá sobrando aqui o zíper, que depois a gente acerta, tá? É melhor deixar sobrando um pouquinho do que depois faltar, ok? Então, agora, a gente vai passar a costura aqui no contorno. Estou aqui com uma agulha número 21, tá? Tem que ser uma agulha bem grossa pra costurar no Montana. Não precisa fazer retrocesso nesse momento, porque a gente vai dar a volta toda. Esse aqui é o calcador de zíper. Ele é de metal. Eu gosto porque ele é bem fininho. Vou virar. Aqui eu vou virar aqui o manual, o volante, por ser zíper de metal. Mas, como eu disse, você pode usar aí o zíper que você tiver, né? O que você quiser. Passar uma cor soa. Vai lá. Chegou aqui na ponta, vou virar. Costura aqui e daí a gente vai colocar a nossa agulha. Ó, tá vendo? Tá batendo, ó. Tá batendo, é porque tá pegando no metal. Com o zíper de plástico não tem esse problema. Agora aqui eu vou colocar minha agulha bem no pontinho inicial, ó. Pronto. E aí eu vou dar dois ou três pontinhos. E pronto. Agora aqui eu vou cortar, então, o excesso. Vou cortar esse excesso de zíper que tá aqui, pra não atrapalhar na hora que a gente for fechar, né? Então, eu vou abrir. Pronto. Então, eu cortei aqui nas pontinhas. Agora, eu vou passar a cola de contato em todo o contorno aqui, ó. Utilizem essas bisnaguinhas aqui. Essa daqui é de adoçante. Sempre que vai sobrando, eu vou guardando. Porque quando a gente quer fazer essa, passar assim, bem na beiradinha, esse biquinho dela aqui é bom. Aqui não tá arredondado, mas eu vou passar assim, ó, simulando uma curva. Passo aqui, simulando a curva. Vou esperar secar um pouquinho. E aí, eu já vou fechar essa carteira. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o outro pedaço. Tá vendo? Eu cortei aleatório, tá? É uma tira que tá super comprida aqui. Então, eu vou acertar a medida. Eu vou pegar o molde e eu vou acertar a medida aqui da lateral. E eu vou fazer um detalhe aqui na frente, que eu já mostro pra vocês. Então, olha só. Eu fiz o quê? Eu marquei dois centímetros da borda pra dentro. Aqui eu fiz um risco com um centímetro. E aí, eu marquei, ó, dessa bordinha pra cá, um centímetro. Dessa bordinha pra cá, um centímetro. E fiz uma diagonal, tá? Precisa fazer isso? Não. É só um detalhe mesmo. E aí, eu vou cortar. Ó, vou cortar aqui. Nesse formatinho. Pode fazer arredondado. Pode deixar reto. Tá? É só um detalhe que eu resolvi fazer. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Só pra dizer que tem algum acabamento. Então, aqui. Olha só. Vou passar só nessa bordinha aqui de cima. Só contornando esse corte. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Dá um acabamentinho, né? É só enfeite mesmo. Não tem função nenhuma. Fiz, então, a costurinha de acabamento. Agora, a minha cola aqui já tá no ponto. Então, eu vou dobrar agora aqui. E vou colar bem facinho, olha só. Se ficar essas diferencinhas, não tem problema, tá? É só você acertar, tá bom? Deixa eu dobrar aqui certinho, por conta do zíper, ó. Tem que ficar dobrado bem no meio do zíper. E aí, a gente vem acertando o contorno. Então, eu vou cortar agora aqui esse contorno. Vou acertar. E aí, eu vou passar cola de contato desse pedacinho aqui pra baixo, até aqui. E vou passar cola de contato aqui também, pra gente colar. Então, aqui o nosso bolsinho. Então, olha só. Passei a cola de contato bem na altura que começa e termina o nosso bolsinho, tá? Agora, eu vou colar ele aqui. Colo. Bem certinho. Como eu falei, se tiver que acertar novamente a lateral, acerta, não tem problema. Vou deixar agora ele colando aqui. Só que antes de passar a costura, eu já vou acertar aqui, porque eu quero passar a costura pelo lado direito. E aí, eu não vou enxergar essa curva, porque do lado direito, direito que eu falo aqui é a frente, né, da nossa carteira. E aí, do lado da frente, aqui não tem a curva. Então, não tem como eu saber qual que é a curva, né, na hora de passar a costura. Então, eu vou cortar aqui. Acerto direitinho. E agora, sim, eu venho desde aqui de cima, fechando a nossa carteira. Aqui, ó, por isso que é importante você deixar pelo menos dois centímetros. Porque, mesmo com esse calcador fininho, se você deixar uma abertura muito grande aqui pro zíper, vai ficar difícil de costurar, tá? Então, venho aqui, ó, aqui eu faço um retrocesso, porque é onde tem, né, ó, a emenda ali. E agora, ó, vou contornando a carteira, passando a costura já de uma vez só. Nessa hora, certifique-se de que você tem linha suficiente na bobina, pra não acabar no meio dessa costura aqui. Ó, retrocesso. Agora, eu vou pegar aqui o meu tassel, vou abrir aqui a argolinha. Vou passar aqui por dentro do nosso cursor. Fecho. E tá pronta a nossa carteira. Agora, né, tem que colocar uma etiquetinha. Ou pode fazer também com o clichê. Aqui que fica super bonito, você pode fazer com o clichê. E você pode também fazer personalizado. Se você tiver filme de recorte ou alfabeto de clichê, você pode colocar o nome, né, da cliente aqui. Pode fazer como lembrança, né, de casamento, de aniversário. É uma carteira, ó, muito prática. Aquelas carteiras que, né, você joga dentro da bolsa, mas ela cabe. É o cartão aqui dentro, cabe documento, né. Celular depende do tamanho, né. Daí, talvez, você tem que fazer um pouquinho maior, por conta dessa abertura aqui. Mas, olha só que graça de peça. Trouxe hoje uma peça bem facinha pra vocês. Porque, né, desde o começo do ano, eu venho trazendo bastante bolsas. Então, resolvi hoje trazer uma peça que você faz assim, ó. Estalando o dedo, ela já fica pronta. E você pode ganhar muito dinheiro com esse tipo de peça aqui. A aula de hoje está concluída. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Um beijo e até a próxima semana.